Partiu, 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 pensar, partiu, pensar, por instantes de plenitude, potência e luz. Senhoras e senhores, esse é o hashtag Partiu Pensar, estamos no ar. Hoje é terça-feira, dia de reflexão, dia de pensamento, dia de aprender a pensar, dia de se dar as mãos, dia de caminhar juntos, dia de ir com calma, dia de não resvalar, dia de, enfim, dia de tanta coisa boa. Hashtag Partiu Pensar. Eu começo esse Partiu Pensar propondo que, como nós já dissemos tantas outras vezes, aparentemente há alguma coisa de diferente na vida humana em relação aos demais viventes. Por quê? Porque com os demais viventes, na hora do nascimento, a coisa parece mais redonda, mais arrumada, mais ajeitada, e o gato já nasce gateando, a tartaruga tartaruguiando e a samambaia samambaiando. E ponto final, a natureza parece fornecer tudo de que precisam para viver dentro da sua espécie. No nosso caso, tal como eu estou calvo de dizer, não funciona assim, a gente nasce meio despreparado, se largados à própria sorte, pereceremos muito rapidamente. E estamos precisando aí de uns 30 anos para ficar pronto, aparentemente fomos mesmo tirados do forno prematuramente, e não temos tudo de que precisamos para sobreviver, quiçá, para viver bem. Por isso, temos que compensar essa lacuna de natureza, e a compensação se dá com os outros, dando as mãos, aprendendo, aprendendo com os outros. Se a coisa é mais organizada, chamamos de educação, se for na instituição escolar, chamamos de educação formal, mas o certo é que estamos aprendendo com todo mundo, porque quando começamos a viver, todo mundo tem alguma coisa para nos ensinar. Pois muito bem, isso já foi dito várias vezes, e você também já está enjoado de ouvir. Porém, o que acontece é que quando vivemos com os outros, também somos levados a pensar, às vezes, de modo muito, 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 assim, equivocado, torto, enviesado, estranho. E o que eu queria destacar nesse nosso encontro dessa terça-feira é justamente essa ideia de que parece tudo mais fácil quando nós observamos o que acontece com os outros. Essa é uma primeira ideia interessante. E eu diria que essa ideia nos leva a uma segunda ideia. A ideia de que o número de pessoas bem-sucedidas na sociedade é bem maior do que a realidade dessas proporções. Quer dizer, no final das contas, a gente tem uma fase da vida que ouve música direto, e eu tive essa fase da vida que eu acompanhava tudo. Isso aí foi do final dos anos 70 e comecinho dos anos 80. E eu acompanhava tudo, tudo que saía no rádio. Eu adorava Supertramp, eu adorava Queen, eu adorava Alan Parsons Project, eu adorava Electric Light Orchestra, eu adorava Barry White, eu adorava... pra falar coisas diferentes. Eu adorava Boy George, né, Culture Club, eu adorava Cineville, Connery, eu adorava... Eu adorava... Nossa! Eu adorava tanta gente, mas tanta gente. E... E era bastante gente, né? Era bastante gente, dando a impressão que... Assim, se você tivesse algum talento e se dedicasse ao assunto, sobretudo se fosse inglês ou americano, a coisa rodava fácil e fazer sucesso era quase que automático. O problema é que, aparentemente, na vida cotidiana, quem faz sucesso, quem consegue o que queria conseguir ou vai além do que queria conseguir, chama mais atenção do que quem não consegue. Aparece mais. E como a gente, que não é cientista nem pesquisador na área, a gente tira as nossas opiniões a partir do que é aparente, a gente dá muito destaque para aquilo que nos aparece. E o que que aparece? Aparece quem faz sucesso. De tal maneira que, se eu pedir pra você citar cantores de sucesso, você também desfilará um monte. Se eu pedir pra você citar cantores profissionais, que tentaram, se empenharam, etc., mas foram fracassados, você talvez não saiba citar nenhum. Ora, sendo assim, a impressão que dá é que há uma sobrepopulação de pessoas bem-sucedidas, porque são elas que aparecem, são elas que são entrevistadas, são elas que estão na mídia, são elas que têm visibilidade social, são elas que são vistas, portanto, são elas que são consideradas, enquanto que todos os outros, que são em quantidade infinitamente maior, e são em quantidade colossal, que são verdadeiras multidões, esses não aparecem. e, assim, você, dia após dia, tem contato com quem aparece, quem aparece é porque existe, tem visibilidade e mereceu a atenção, tem sucesso, e não tem contato com quem fracassou, porque quem fracassou tem uma existência social muito mais discreta, se não praticamente nula. Então, vamos pegar um outro exemplo. Estamos em época de Jogos Olímpicos, e é muito interessante observar que, apesar de acompanharmos as pessoas sendo derrotadas nas competições em que os vitoriosos são consagrados, apesar de, no caso do esporte, a gente ver quem perde, a ênfase dada a quem ganha é tão grande que temos a impressão e ganhar uma medalha é infinitamente mais automático, óbvio, elementar, do que verdadeiramente é. E, assim, parece escapar da nossa percepção a realidade. A realidade de que quase todo mundo que vai para as Olimpíadas volta de mãos abanando. A realidade de que os entristecidos são muito mais numerosos do que os alegres. A verdade é que o choro amargo da derrota é infinitamente mais frequente do que o choro feliz da vitória. E mesmo que a gente, no caso do esporte, veja o derrotado, ele acaba sendo ignorado nas entrevistas, nos pódios, nas lentes, nos gramofones, e aí pouco a pouco ele vai desaparecendo num limbo, num contingente de anônimos que vão se preparar para a próxima. Então perceba que nós temos aí dois exemplos de espaços de atividade em que a luz que não mostra tudo, a luz que é seletiva, o holofote que é filtrado, o holofote que é enviesado, acaba fabricando uma crença muito distante da realidade. E qual é a realidade? A realidade é que a chance, a possibilidade ou a probabilidade do fracasso é imensa. Essa ênfase que reduz a visibilidade do fracasso, ela nos faz sobrevalorizar diariamente a probabilidade do êxito, o que nos torna vítimas de uma ilusão. Não nos damos conta que a probabilidade do sucesso é próxima do zero. A obscuridade do fracassado nos impede de ver o quanto a aventura em que estamos nos lançando é sobremaneira mais improvável de êxito do que nós acreditamos em todos os momentos da trajetória. Olá, eu sou Clóvis de Barros e venho aqui propor a você nos apoiar a manter vivos os nossos conteúdos de filosofia na internet. Para você participar com uma singela colaboração, você deve entrar em apoia.se barra inédita pamonha. Repetindo, apoia.se barra inédita pamonha. Você pode nos ajudar demais a honrar os nossos compromissos, pagar nossos editores, as nossas plataformas e manter nosso conteúdo vivo para que ele continue impactando as pessoas como tem feito. tomemos um terceiro exemplo. Você decide ser escritor e aí você escreve alguma coisa. E por que você escreve? porque em algum momento você vê um ranking dos bestsellers, livros mais vendidos na libraria, aquela prateleira dos superlidos. E aí você diz, ah, vou escrever um livro também. E aí você não tem noção do tamanho do enrosco, porque há imensa possibilidade de você não ser publicado. Imensa possibilidade. E por quê? Porque as editoras, elas são um empreendimento comercial aflitivo, temerário, difícil, e elas darão primazia, preferência, para aqueles autores cujo desempenho já foi comprovado. aqueles autores que já têm o seu público leitor. Então a probabilidade de você publicar o seu primeiro livro é muito pequena, porque não tendo escrito livro nenhum, você, por definição, não tem ainda público leitor. Mas vamos imaginar que você, apesar de não ser escritor, tem visibilidade em outra área. então você vai tentar converter o capital de notoriedade adquirido em outra área, como no esporte, nas artes, no jornalismo, etc., para o mundo editorial. Então você consegue publicar o seu livro. Aí você esbarra num segundo problema. é o problema da editora que decidiu te publicar. E você faz uma descoberta estranhíssima a de que vender, 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 vender mesmo de todas as editoras que existem são pouquíssimas que conseguem essa capilaridade, essa penetração, essa presença, essas pouquíssimas, pouquíssimas. de tal maneira que muitas editoras não conseguem continuar no mercado. Muitas editoras têm vida curta e são justamente essas editoras que costumam apostar em aventuras improváveis. Por quê? Porque os grandes escritores, esses já estão, digamos, amarrados com as grandes editoras. Você que está começando, entra pela periferia do processo e aí acaba caindo numa editora que não consegue colocar seu livro em lugar nenhum. Não consegue. Mas vamos imaginar que você não só publicou como chegou a ser comprado por algumas pessoas. E aí você tem um outro desafio imenso que é o desafio de efetivamente ser lido. Por quê? Porque entre o cara comprar o livro e ler o seu livro de cabo a rabo a uma distância oceânica. Oceânica. Mas nada disso tinham te dito antes. O que você via eram grandes autores aplaudindo, idolatrados pelos seus leitores, em sessões de autógrafo concorridas. mas o resto você não conseguia enxergar. E o que é mais dramático é que agora você consegue enxergar mas na sua própria pele. Na escuridão você vê que é você que faz parte dela. Junto com centenas, milhares de anônimos e você de vez em quando esbarra aqui a colar. Eu iria também propor um último exemplo que é o exemplo do palestrante. É o único exemplo desses aí sobre o qual eu tenho algo a dizer de mais próximo, de mais vivido. É muito comum você identificar um palestrante. O palestrante costuma também ser escritor, o palestrante costuma ser também entrevistado nos podcasts, o palestrante costuma também ter presença nas redes sociais, o palestrante também participa de eventos, o palestrante pampa. Então você esbarra com o mesmo cara aqui, ali, a colar, etc. Ele chega até você, sobretudo se você for um admirador, um fã, ele chega até você por vários canais diferentes. E aí então pode passar pela tua cabeça que para ser um palestrante reconhecido é uma questão de se apresentar. Então, alguém uma vez disse que para ser um palestrante é preciso ter algo de interessante a dizer. E isso é verdade. E isso é possível que você tenha algo de interessante a dizer. Eu não conheço você direito, mas é possível que você tenha algo de interessante a dizer, mas eu já te adianto, não é todo mundo que tem algo de interessante a dizer. Algo de interessante a dizer, que eu quero dizer é algo que seja pertinente, verdadeiro ou útil e que não esteja completamente absorvido pelo senso comum. Uma coisa que não é todo mundo que sabe, uma coisa interessante, mas que não está ao alcance de todo mundo, etc. Mas você tem essa coisa a dizer. E aí você então se apresenta, mas aí nunca ninguém te ouviu. E quando nunca ninguém te ouviu é muito difícil que te chamem. Sabe por quê? Porque o cara do RH que contrata o palestrante não pode errar, dado que essa é uma das tarefas dele, ele não pode errar. Ele tem que chamar na certeza, ele não vai atirar no escuro porque está valendo o emprego dele. Ele vai chamar na certeza. E quem é na certeza? Na certeza são os palestrantes que dão 200, 300 palestras por ano e tem 99,9% de aplauso, de aceitação. É gente que não erra, é batata. Pode vir, dá nó em pingo d'água, já viveu de tudo, já sabe de tudo, já coisou tudo e domina a plateia, já tem tudo amarrado e eles já são aplaudidos até antes de começar a falar. E papapá, papapá, papapá. Esses daí são os que estão visíveis. Então, olha que interessante. Muito embora seja tentador ser palestrante, dado que é um trabalho muito bem remunerado e do ponto de vista institucional não há exame da ordem nenhum a prestar, o certo é que o crivo do mercado é infinitamente mais rigoroso do que muitos exames de categorias profissionais. E por quê? Porque são centenas de pessoas se oferecendo para dar palestra, mas 90% das palestras são dadas, eu diria, por pouquíssimos. Por pouquíssimo. E muito embora todos falem que é preciso inovar, fazer diferente, fazer o que nunca ninguém fez, piriri, pororó, a verdade é que esses pouquíssimos já são os pouquíssimos há bastante tempo. De tal maneira que fica no escuro, fica no limbo, as centenas, quiçá, milhares de iniciativas esperançosas de gente que fez curso de palestrante para virar palestrante em turmas numerosíssimas, mas que no final das contas nunca conseguiu ser chamado para nenhuma palestra. Portanto, na hora que você olha o mercado de fora, quem é que tem visibilidade? Quem teve sucesso? E os demais? Os demais não. E como você tira as suas opiniões a partir do que você vê? Então, é claro, tem-se a impressão que o número de bem-sucedidos é muito maior do que os fracassados que você, na verdade, nunca viu, nunca conheceu, nunca encontrou. Pois é exatamente o contrário. Então, este é um exemplo de situação em que a vida em sociedade da qual precisamos tanto, o aprendizado com os outros do qual precisamos tanto, pode nos levar a ter opiniões e crenças completamente deformadoras da realidade em que vivemos. Eita, que beleza! Fomos devagar e acabamos falando bastante, mas não tem importância. Esse foi o nosso hashtag Partiu Pensar. Se você gostou, ouve de novo e se você gostou muito. Convide alguém para nos acompanhar, alguém que você acha precisa ouvir isso também. Um beijo grande. Valeu! Este conteúdo foi trazido até você pelo Espaço Ética, a assessoria oficial do Clóvis de Barros. Para mais informações sobre cursos, livros e palestras, acesse clóvisdebarros.com.br e siga o professor nas redes sociais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.